Música Boa tarde, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde para você em toda a região seridora do Estado também acompanhando o nosso programa Conexão RN, Saúde na TV estamos de volta com os profissionais de saúde aqui no programa depois de algumas reprises e algumas matérias que você acompanhou na TV agora programas inéditos, aí com já recebendo o Dr. Clayton que é fisioterapeuta e bate um papo com a gente sobre assunto realmente que vai lhe interessar que é sobre saúde programa Conexão RN começa agora e o Saúde na TV Programa Conexão RN começando então, boa tarde para você sábado, final de semana que você tem assim maravilhoso vamos saber sobre saúde, grande profissional fisioterapeuta, Dr. Clayton Leite e está um projeto bacana de extensão em saúde, inclusive percorrendo bairros, a cidade mais próximo à comunidade, vai ter um papião com ele e a gente aqui com o nosso programa Conexão RN, boa tarde Dr. Clayton Boa tarde Cardoso, boa tarde a todos do Conexão RN é um prazer estarmos de volta, como você mesmo falou, hoje de forma inédita esse projeto de extensão da clínica é uma idealização nossa nós já fazíamos ele no passado e ficamos com saudade então retornamos a fazer juntamente com a nossa equipe um dos diferenciais é porque antes eu fazia só e agora eu faço com a equipe da clínica a clínica é composta de alguns profissionais não só fisioterapia, mas nós temos educadores físicos nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos e esse projeto de extensão ele recebe o nome de fisioterapia, uma visão holística e uma fórmula da gente trabalhar que é tão pregado na teoria e pouco praticado que é uma forma multidisciplinar então o nosso objetivo é exatamente ver o paciente como um todo por isso que a gente diz uma visão holística então o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo avaliando o seu paciente de forma integralizada de forma holística tratando realmente o indivíduo e a doença deixar que o médico trata e tem dado muito certo e a gente começou essa semana aqui em Caicó no bairro Barra Nova o tema foi dor lombar as causas e os principais tratamentos e a gente percebeu que são dicas que a gente dá nessas palestras, nesses encontros, nesses eventos de promoção à saúde, Cardoso que as pessoas muitas vezes uma dica tão simples pode mudar a rotina de uma pessoa pode liberar ela, por exemplo, de uma dor que vem incomodando ela tirando sua qualidade de vida uma dor lombar às vezes um alongamento um posicionamento correto na hora de dormir aonde dormir o tipo de calçado que essa pessoa deve usar quais os exercícios que ela pode fazer corriqueiramente em casa isso vai promover qualidade de vida e então a gente tem pregado para as pessoas exatamente que as pessoas elas não esperem só pelo tratamento medicamentoso não esperem só pelo tratamento de fisioterapia não só pelo tratamento psicoterapêutico ou nutricional mas que elas também façam a parte delas como? tendo realmente tomando realmente a decisão, por exemplo de fazer atividade física o que a gente prega é o triângulo da vida equilibrada o que é o triângulo da vida equilibrada? é o indivíduo ele se alimentar corretamente então para isso ele vai ser orientado pela profissional de nutrição no caso é nutricionista ajudar esse paciente a ter um sono reparador ajudar ele a dormir bem e estimular ele a fazer atividade física mesmo porque quando eu faço diariamente uma atividade física de preferência aeróbica isso vai ajudar interferindo de forma positiva por exemplo na qualidade do sono então esse é um projeto que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a saúde das pessoas e esse é um projeto que a gente não vai só se deter a Caicó a gente vai levar para a cidade circunvizinha do Ceridó a gente vai levar também para a capital basta que a gente seja convidado as pessoas então entram na nossa página no Facebook pode falar a página? pode, pode sim é Center Físio Clínica de Fisioterapia Center Físio em Caicó basta botar no Google vai estar lá também a nossa página e as pessoas vão poder então acessar se for para o YouTube acompanha as nossas entrevistas através da TV União Caicó e aí a gente vai estar então levando essa mensagem de saúde para as pessoas através de palestras de eventos de promoção à saúde e assim por diante falando do triângulo da vida equilibrada Cardoso é importante só ressaltar a importância real e urgente da atividade física a gente percebe que muitas lesões muitos problemas de saúde inclusive problemas de ordem vascular poderiam ser evitados se os nossos se os nossos pacientes no passado eles fizessem atividade física por exemplo uma simples caminhada de 40 minutos alguém que possa estar dizendo Dr. Cleiton não tenho tempo para educação física trabalho muito final de semana estou cansado é uma desculpa que cola ou não? não cola porque é bem melhor cuidar da saúde do que da doença se eu não tirar tempo para cuidar da minha saúde eu serei obrigado amanhã ou depois a tirar tempo com certeza para cuidar da doença então é bem melhor e bem mais barato cuidar da saúde lembrando só que Deus nos dá 24 horas durante o dia 8 horas para dormir 8 horas para trabalhar 4 horas para estudar e 4 horas 4 horas para lazer basta que eu me programe então se eu fizer uma programação com certeza eu vou ter 40 minutos para fazer uma caminhada não tenho sombra de dúvida se você trabalha muito tem academias que ficam abertas até as 22 horas vai para a academia às 8 horas da noite algumas pessoas por exemplo trocam esse horário para estar assistindo novela que me permite dizer não ensina nada que realmente seja de bom principalmente para a família brasileira então está na hora da gente pegar esse horário vazio e realmente investir na nossa saúde que é tão importante esse projeto a gente começou aqui na clínica Cardoso aplicando as pessoas um atendimento multidisciplinar e as pessoas começaram a melhorar com mais digamos assim com mais rapidez eu trato uma pessoa que tem problema de joelho eu trato a fraqueza muscular para potencializar estruturando aquele joelho por exemplo com artrose e ela vai fazer a parte medicamentosa lá com o reumatologista com o ortopedista mas de preferência com o reumatologista lógico e a gente vai fazer a parte do suporte do fortalecimento mas se esse paciente por exemplo não perder peso ele vai continuar sentindo dor no joelho a médio e a longo prazo então é importante que tenha a atitude de se avaliar também pelo nutricionista se necessário for então isso é um exemplo e os demais exemplos pessoas que tem por exemplo dor na coluna lombar precisam demais ter um controle do peso corporal isso é de suma importância então esse é o nosso projeto as pessoas se quiserem conhecerem mais podem entrar em contato com a clínica através do 3421-3668 ou 99811-2422 eu quero falar direcionado agora ao ouvinte que está nos acompanhando ao telespectador que está acompanhando essa nossa entrevista que tome atitude que vá fazer atividade física que corrija a alimentação que não tome refrigerante que evite os derivados da cafeína por exemplo quanto menos carne você comer evite os derivados do leite e procure realmente ter qualidade de vida invista porque vale a pena e o mais Cardoso nós estamos hoje sempre à disposição dizendo que logo logo nós também estaremos na TV aberta de Corrais Novos fazendo uma participação lá também e que Deus nos use sempre nos abençoando e abençoando também os telespectadores da TV União muito bem dizer aproveitar a Corrais Novos doutor que estamos em Corrais Novos pela CIDES TV a cabo que retransmite também o nosso programa que é um dos canais ou pacotes da TV a cabo você pode abraçar a Corrais Novos um forte abraço para o pessoal de Corrais Novos e em breve nós estaremos lá com certeza falando um pouquinho também desse nosso projeto se assim Deus nos permitir muito obrigado muito bem conversamos com o doutor Cleiton Leite da Center Physion lá deu os telefones aí para informações você pode encontrar aí na internet da Center Physion os telefones as informações como entrar em contato com a clínica vem bate um papo no doutor Cleiton Leite afinal de contas tira sua dúvida no próximo bloco do programa tem mais saúde na TV aqui no Conexão RN na sua TV União